Vem sentir a paixão Meu coração te quer É só você dizer sim Deixa rolar Sem medo de se entregar Sem medo de ser feliz Quero sonhar E quando acordar Dei teus olhos nos meus Tua boca na minha Vem me beijar Anjo, vem Fica perto de mim O amor está aqui A vida inteira eu vou te amar Vem sentir meu coração Estou em tuas mãos Todo amor do mundo eu vou te dar Vem, deixa rolar Sem medo de se entregar Sem medo de ser feliz Quero sonhar E quando acordar Vem, deixa rolar Vem teus olhos nos meus Não acredito no amor Se eu não ficar com você Por mais que eu queira eu não vou Sei que não vou te esquecer Vem, fica perto de mim O amor está aqui O amor está aqui A vida inteira eu vou te amar Vem, sente meu coração Estou em tuas mãos Todo amor do mundo eu vou te dar Vem, fica perto de mim Vem, fica perto de mim O amor está aqui O amor está aqui Na vida inteira eu vou te amar Vem, sente meu coração Estou em tuas mãos Todo amor do mundo eu vou te dar Todo amor do mundo eu vou te dar